Fala galera, beleza? Aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo aí pra vocês E mano, se você gosta desse jogo, se você gosta desse canal, se você gosta desse tipo de vídeo, véi Já vai deixando o like aí, né, pra fortalecer o rolê E, e, é nóis, mano E eu instalei aqui de novo as texturas do meu jogo, né, mano Porque o jogo tinha sofrido atualização, né Aí sempre que sofrido e tem atualização, eu perco todas as texturas Agora eu instalei todas elas de novo, instalei os mods tudo direitinho E vou tá deixando aí na descrição o download aí, né, da pasta do My Summer Car Pra vocês substituírem pelo de vocês aí Caso vocês queiram usar os meus mods aí, né, com as texturas do Getaway Driver, beleza? E, mano, eu tô numa situação crítica aqui nessa casa, véi Abri a geladeira, não tem nada pra comer, mano Então hoje, a gente vai lá no mercadinho, né, fazer umas compras E de quebra, eu vou procurar o para-choque Maldito que eu perdi Quando o cara do carro amarelo fez eu bater meu carro no racha, né, mano Eu vi nos comentários a galera falando Guetta, o para-choque deve ter caído quando ele deu a primeira batida em você E eu pensei bem, cara, e faz sentido, véi Então, vamos procurar esse para-choque mais pra perto da cidade Que foi onde ele bateu a primeira vez em mim Ele deve tá lá perto A gente vai parar o carro e vai procurar lá Mas, primeiramente, deixa eu dar uma dormida aqui, né, mano Porque a fatiga tá começando a ficar alta Eu espero que não fique de noite, cara Eu acho que vai ficar de noite, hein Esse jogo é troll, mano Aí, ficou de noite, véi Mas, em compensação, o telefone tá tocando Vamos ver quem será que é, mano Galera, quer saber de uma coisa? Ocorreu agora uma mudança de planos, véi Eu vou lá buscar esse bêbado que tá no pub Porque, na nova atualização, agora ele conta a história da vida dele Então, a gente vai ficar sabendo da história da vida dele aí agora, né Mano, quer saber de uma coisa? Eu tenho alguns sucos aqui, mano Eu vou tomar eles Porque o suco, ele... Ele mata um pouco a sede, a fome, ó Cara, o que eu acho mais engraçado É que o suco Ele dá sede, véi Olha isso Onde é que já se viu Suco dá sede, mano Pois é, aqui só não vai ser mercado mesmo Que tem um negócio desse Tomar esse leite aqui também, ó Até que eu tenho umas coisinhas aqui, mano É que eu tinha que fazer uma compra mesmo no supermercado Mas vamos fazer o seguinte Vamos lá pegar o bêbado Mano, eu tô ficando bêbado de suco Olha isso Rapaz, suco aqui é muito doido Tá uma mijada aqui, né E vamos ali pegar o bêbado, mano Levar ele pra casa Pra ouvir aí, né Pra ficar sabendo da história da vida dele, mano É, galera Vai ser top o bagulho hoje, hein É, galera Vocês estão vendo ali em cima? Friday Hoje é sexta-feira no jogo Amanhã é dia de rali E nós vamos fazer um ralisão monstro Com o nosso carro aqui, mano Queria mandar um salve aí para o Gui Dias Que mandou essa pintura aqui, ó Do Relâmpago McQueen Rust-Tese aqui Ficou muito louco Muito top Coloquei as rodinhas aí também, né Voltei o meu mod aqui Vixe, Maria Foi bugar tudo os bancos aqui Agora que eu tô vendo Dei uma leve bugadinha aqui nos bancos Só dar uma olhada aqui no... Depois tem que arrumar isso aqui, mano Eu só coloquei o mod, tá ligado? E entrei no jogo Aí acabou Deixa eu ver se o motor tá de boa O motor tá de boa Vermelhão, bonitão Só tive um problema nos bancos aqui, véi Mas isso aqui depois eu vejo, mano Olha só, deu um bugzinho De leves aqui no banco Mas beleza Vamos lá buscar o bêbado Pra ver de qual é, mano Já ligar o nosso farol aqui Vamos fechar o portão, né Da casa Pra não deixar aberto, né, mano É... Eu vi no comentário o moleque falando Deixa o portão da sua casa aberta Quando você sair Porque aí você não precisa descer do carro Pra ficar abrindo e fechando Mas, mano Aí nosso símbolo é legal, né, véi Aí como é que eu vou... Aí... Porra, vou deixar o portão aberto E vou sair de casa Qual que é o sentido disso? Não tem sentido Então, beleza, né Vambora agora Vou ligar o sonzinho aqui, né Bem baixinho Só pra ficar uma musiquinha ambiente Enquanto a gente vai viajando aí, véi Cara, não tô vendo nada, véi Tá escuro, hein Vamos lá, mano Só bora Colocar o cinto aqui, né Só que eu não sei se eu tô de cinto Ou se eu tô sem cinto Deixa eu abrir a porta aqui do carro Pra... Pra acender a luz Tem luz no carro, ó Aqui, ó Tem um... Tem um nada aqui Mas acende uma luz, ó Haha Então vambora, galera Ah, é... Vocês devem estar se perguntando, né Quem acompanha a série aí Por que aconteceu... O que que foi que aconteceu Que o seu carro tá pintado Ele não tava pintado no... No episódio anterior Então, galera Foi o seguinte Ai, só ligar o farol alto aqui, mano Não tem nada Eu levei o carro em off, mano Lá Pro mecânico Pra poder pintar ele, beleza? É, deve estar pensando... Tem gente que ficar pensando Não, mano Você editou o save Não, não editei o save Eu levei em off mesmo Um amigo meu aqui em casa Alçava aí pro Adilson E a gente entrou no jogo aqui Eu entrei no jogo E simplesmente levei o... Ele queria ver como é que era o jogo e tal, né Aí eu peguei Entrei no jogo E levei o carro lá no mecânico E pintei ele, tá ligado? Caraca, bicho Tá tenso aqui, velho Dá pra ver nada, velho Eu não vou nem andar rápido Eu não vou nem andar muito rápido, não Eu costumo andar bem rápido Nessa pista aqui, mano Mas... Dessa vez eu não vou andar rápido, não Porque eu não tô vendo nada, moleque Tá só o breu aqui, velho Tá tenso o negócio, hein Mas vambora, mano Usando a pintura do relâmpago Uma queen aí, mano O bagulho ficou bonito, velho Ficou chave Valeu aí, ô Gui Dias Que mandaram essa pintura aí Tamo junto Deixa eu ver aqui se o treino tá vindo, mano O freio do G27 é o seguinte, velho Tá vindo, não É o seguinte O pedal do G27 é o seguinte Se tu... Toda vez que tu entrar no jogo Tu tem que dar uma calibrada, tá ligado? Tu aperta os três pedais Pra eles calibrarem Aí eu não tinha feito isso com o do freio Aí acabou Porque eu encostei no freio E travou a roda ali E o carro apagou, né, velho Mas beleza Não dá nada, não É, mano Eu tô começando a achar Que o doido do carro verde Morreu mesmo, velho Porque... Bicho Nunca mais vi o cara, velho Lembro que toda vez que eu passava aqui O bicho tava por aqui, velho Mas se bem que quando eu levei o carro no mecânico Lá que eu tava em off Ele passou do... Ele passou atrás de mim Então ele tá morto, não Acho que só mudou os horários dele aqui, né Sei lá Beleza Tamo chegando aqui na rodovia já Pegar a direita aqui mesmo Essa música aqui é massa, moleque Mano, na boa Eu tenho que dar uma olhadinha nesse escape desse carro, velho Tá fazendo barulho demais Será que caiu essa porra, velho? Tá foda, mano Perder as peças do carro assim O farol desse carro aqui Nada é quase a mesma coisa, velho Escurão, velho Tô nem aí mais, mano Tô deixando o farol alto ligado aqui Na cara dos caras mesmo Tá nada, não Cê é louco, meu irmão Quase que não fez a curva, hein, mano Caralho, velho Olha o acidentizão, mano Eu passei muito rápido Mas pelo que me parecia Era o alce morto E o cara deve ter batido no alce No carro vermelho ali Baixar o som aqui, né Já tamo chegando aí Pegar o bêbado Deixa eu até colocar essa caixa de cerveja lá pra trás Senão ele vai tomar tudo Pegar o bêbado Deve estar Ele fica bem aqui esperando Olha ali, ó Na parada O bicho grande Chega treme o volante Quando ele entra no carro Olha lá, mano Minha esposa sempre Reclama de eu bebendo Mas beber É um trabalho Para um homem bêbado As ideias O que mais que ele vai falar aí, né, mano Que na nota da nova atualização Dizia que ele contava a história Da vida dele, né, mano Vamos ver se no caminho aí Ele vai Olha aqui, ó Realmente, ó Foi o O alce que foi Foi morto mesmo Pelo carro Vermelho Sacanagem, mano Imagina se nós batemos no alce desse jeito A estraga ia ser grande, velho Então, galera Eu já sei onde é que é a casa do bêbado Já levei ele lá uma vez, né Peguei ele de novo aqui agora Só para ver se ele contava a história da vida dele Mas até agora Tudo que ele falou Foi que a mulher dele Reclama que ele bebe, né Mas no mais é isso aí, mano Vamos lá para a casa dele agora Deixar ele lá Vamos ver se no caminho Ele fala mais alguma coisa, né Dar uma reduzida Para fazer essa curva aqui, velho Porque olha só a marca de pneu Que ficou Eu entrei na curva, velho Carro sobrou mesmo, velho Que é loucura total Vamos botar esse ponteiro para virar Poxa, mais um alce morto, velho Caraca Se liga na velocidade, moleque Tirar o pé um pouco aqui, mano Tem um carro ali na frente Acho que dá para passar Vamos embora De noite assim Parece que é até mais movimentada A rodovia, mano Reduzindo aqui Que tem que entrar aqui, mano Vou frear em cima da hora também, né É, né Pelo visto o cara só fala isso, mano O bêbado Pensei que ele ia contar a maior história Da vida dele e tal Que ia ser mó da hora Não conta nada Não fala nada Cara, é só isso mesmo Tem que andar Tem que tomar cuidado aqui Porque a casa dele é, tipo É logo aqui na frente Acho que é bem aqui, ó Quer ver? Aí, ó Nossa senhora Opa 670 conto, velho Dinheirinho bom até, hein, mano Oxi O Kai é morto Com o chão É, galera Pelo visto É só isso mesmo Que ele fala, né, velho Nossa, deixa eu Deixa eu só dar uma olhada aqui, mano Ver se o escape desse carro Tá aqui ainda, velho Porque Ah, é a Que fez por bugada Ver se o escape desse carro Tá aqui, mano O barulho é normal mesmo Então bugou alguma coisa Aí, né, velho Só Entrei de mão puxada Também, né Como é que vai Vou me ajeitar no carro Aqui, né, mano Pra não ficar torto Desse jeito Colocar o cinto Vambora Aí Tói, mano E agora, né, mano Pra aproveitar o rolê, né Aproveitar que eu já saí de casa mesmo Vamos passar lá Pra ver se eu Eu acho essa Esse para-choque, velho Na boa Aproveitar que já amanheceu aí Tá amanhecendo, né No caso Vamos lá ver se eu acho Esse para-choque, velho Porque Tá foda, mano Ficar andando sem para-choque Suado pra caralho O carro fica mó feio, velho Passar lá Ver se eu pego esse para-choque aí, velho Eu tenho esperança De que eu vou encontrar Esse para-choque lá, velho Na boa Só bora, moleque Vou botar o farol baixo aqui Tem que ir Ah, vou andar com o farol alto mesmo Não dá nada não Se liga no ponteiro, moleque Aí vocês viram o alce ali, né No chão Quase que nós passamos por cima dele O bagulho chegando quase no 20, ó Agora dá uma reduzidazinha, né Fazer a curva No limite, moleque Aqui foi mais ou menos onde ocorreu a batida, né Então vamos Já reduzir aqui, velho Ô, louco, velho Olha os caras, mano Batendo o carro Fazer assim Eu vou passar na cidade primeiro Pra fazer logo aquelas compras lá, mano Depois eu volto e procuro o para-choque aí Melhor fazer assim, tá ligado? Olha o busão saindo da cidade aí Parar o carro desse lado da bomba, né O carro amarelo não vinha fazer gracinha comigo aqui, né Se eu parar do lado de lá É perigoso ele bater em mim Se ele inventar de começar a correr aí Vou ter que pintar essas paradas aqui, velho Que ficou branca no carro Ih, tá fechado, mano Sacanagem É assim que se cumprimenta o cara É foda, mano Esse pub aqui, velho O bicho fica fechado Fecha dos dois lados Aí não tem como nem abrir a bomba Nem fazer nada, tá ligado? Então vamos dar um save aqui Pra adiantar o tempo Um pouquinho Bom, beleza O mercado já deve ter aberto Vamos colocar primeiro combustível No nosso carro aqui, né É, não tá aberto E o cara do carro amarelo Tá doidinho aí Andando com o carro Vamos dar mais um save aqui Agora não é possível Que não dê, mano Aí sim, mano Vou botar combustível aqui Encher o tanque desse carro logo Tá ligado? Ah, pra ficar prevenido, né, mano E agora vamos fazer umas compras Aqui no mercado Comprar alguns mantimentos Aqui, ó Comprar tudo isso aqui, mano Salsicha Leite Tá bom, né Isso aqui eu já tenho bastante Já É, mano Só isso que eu vou pegar Vou pegar umas pizzas aqui também Vai, tá bom Vai 338 338 Falou, maluco O cara fala demais Obrigado por visitar Colocar a sacolinha aqui no porta-mala do carro, né Olha aí, mano Como tá estranho a traseira sem para-choque Tá muito estranho, velho Olha só Pelo menos o escape tá aí, né Pelo menos o escape a gente achou Mas agora, velho Na boa Vou achar esse para-choque aí Eu sei mais ou menos ali onde o carro amarelo bateu em mim, velho Então Acho que vai ser de boa pra gente achar esse para-choque aí agora Colocar o cinto aqui E vambora, moleque Andar mais na manhã aqui, né Que o motor esfriou A pressão da água tá baixa, mano Tem que dar uma olhada nesse radiador aí Bom, galera Eu não sei se Acho que foi mais ou menos por aqui, né Já vamos Vou andar atento já aqui Pra ver se eu encontro esse para-choque Mais pra frente Acho que foi mais pra frente ali que ele bateu, velho Se não me engano foi depois dessa subida aqui, velho Foi na descida, tá ligado É, mano Aqui já é O local do acidente Vamos parar o carro aqui Ligar ele aqui, né Ah, a pressão da água subiu É que demora um pouco pra subir, né Tá certo Mas eu vou dar uma checada depois Quando chegar em casa, né Vamos dar uma olhada aqui, mano Deixa eu usar esse spray aqui Preparar aqui, não sei como Vamos dar uma olhada por aqui Ver se esse para-choque não tá perdido, né, velho Fazer uma maratona aqui em volta da rodovia Ver se a gente acha ele, né Bom, galera Pelo visto desse lado aqui Tem nem sinal do para-choque, né Vamos atravessar a pista aqui Ver se consegue encontrar do outro lado, né, mano É, galera Pelo visto esse para-choque Deve ter entrado no chão Aconteceu alguma coisa com ele Porque não é possível, velho Eu já vim aqui Já é a terceira vez que eu tô vindo aqui, velho Procurar esse para-choque E sinceramente, velho Não tá aqui, mano O para-choque deve ter caído em outro lugar aí Sei lá Que não tem cabimento, velho Sumiu o para-choque, velho Já era Tem mais para-choque, não Tem que viver sem para-choque Sacanagem com a minha cara, hein Matar a sedezinha aqui, né E vambora, galera Partida no carro aqui Baixar o freio de mão dessa vez, né Que sempre eu esqueço E vambora Colocar o cinto também, né Que é muito importante Ficou meio torto no carro assim Mas Quando chegar na estrada de chão Eu arrumo Porque parar na rodovia assim É suicídio, velho Na boa Chegar ali mais na frente Dá pra arrumar Ó, aqui já dá pra arrumar, ó Para aqui na parada de ônibus, ó Calcinho O pior é que a parada é torta Pro outro lado, tá ligado Mas dá nada não Vambora Vou ligar o somzinho aqui Ver se tá passando alguma música Se liga na velocidade, né Cortou, velho Tem que alongar mais a relação Só um pouquinho E botar o santo Antônio nesse carro aqui Fazer um ali amanhã, velho Ver se eu pego mais um troféuzinho de ouro aí, né E aí E aí E aí Passar igual um do outro mesmo, velho Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se tiver gostado, deixa seu like Se inscreva no canal E se você quiser mandar uma pintura Para mim colocar no carro aqui Pode ficar à vontade aí Tem um e-mail aí na descrição MrGetawayDrive Arroba gmail.com É só mandar E ela vai ser muito bem recebida Eu vou guardar numa pastinha aqui E conforme os episódios forem passando Eu vou trocando de pintura, né E vou mandar um salve para você e tal Falar com você que fez a pintura Vai ser bem bacana, beleza? Então Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Se já for inscrito Ativa o sininho, né Para receber todos os vídeos que eu posto E é nóis Valeu Falou E fui Tanto de coisa, mano Ah, mas eu não vou guardar isso na geladeira agora Nem a falta Que preguiça de guardar É nóis, galera Fui Sei que ela nunca vai voltar Eu vou cansar de procurar Bebida, balada Agora é tudo igual Deixa esse boy passando mal Deixa esse boy passando mal Deixa esse boy passando mal Curvas igual É do teu corpo Eu não encontrei mais Saçando ilha Para te amo Se você ainda não foi Se você ainda não for Se eu mesmo